E aí galera, tudo bem? Estou aqui para responder algumas perguntas que surgiram depois que eu postei esse último vídeo. Muita gente me perguntou como que eu fiz a fotometria, como que eu consegui chegar na luz do flash correta, qual que é o balanço de branco, como que eu consegui o balanço de branco certo e como que eu editei as fotos. Bom, então vamos lá responder cada uma dessas perguntas. Primeiro, vamos responder a fotometria. A fotometria eu vou responder para vocês mostrando em uma foto original aqui no Photoshop. Então está aqui, vou abrir a foto para vocês da Marina. A foto original, vou encher a tela aqui para ficar mais fácil mostrar. A foto está em JPEG, eu não fotografei em RAW, eu fotografei em JPEG. É como eu falei para vocês, se você fizer a fotometria, se fizer o balanço de branco, tudo correto, é muito mais fácil. Primeira coisa que eu fiz é a fotometria do ambiente. Fotometria do ambiente. Fiz através do que? Do fotômetro da própria câmera. O fotômetro da própria câmera. Lá você tem no fotômetro da tua câmera, aquela reguinha, né? Que está aqui, que é menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3 e aqui é o zero, certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer com que essa reguinha, ela fique aonde? No zero, tá? Então a fotometria, quando eu faço a fotometria do ambiente, é justamente fazer isso. Fazer com que o fotômetro fique no zero. Então quando eu consigo colocar o fotômetro no zero, eu fiz a fotometria pelo ambiente. Quando eu fiz isso aqui, eu achei ISO 100, usei F1.8, porque como eu expliquei para vocês, eu queria uma foto com a menor profundidade de campo possível, tá? E a velocidade, essa foto aqui, deu 1 barra 200, porque ela estava no lugar mais claro. Então vamos lá. Quando eu fiz essa fotometria, eu encontrei ISO 100, abertura 1.8, isso aqui é um F, tá gente? 1.8, vou escrever mais bonitinho, né? 1 F, 1.8, certo? E a velocidade foi 1 barra 200, porque eu estava no lugar mais claro, tá? Estava entrando um pouco mais de luz. Então isso aqui foi a minha fotometria do ambiente. Então o meu flash, é como eu expliquei para vocês, eu tenho que ter de 0,5 a 1 ponto a mais de luz. Por quê? Porque eu quero que a luz do meu flash seja responsável por dar a nitidez e o tom de pele que eu preciso nela, certo? Então o flash tem que dar essa luz preenchendo, sem estar aparente, mas que ele me dê a maior nitidez possível e a cor correta, ok? Então, quando eu fiz isso aqui, aí eu usei o meu flash meter, porque eu vou fazer a medida para encontrar o valor correto. Ah, Mauro, eu não tenho flash meter, então você vai ter que fazer por tentativa e erro, tá? Mas com o flash meter, eu achei a carga do meu flash, a carga do meu flash, vou dar a cor aqui, ó. A carga do meu flash deu 1 barra 128, eu estou falando carga do flash, é o tempo de luz do flash, tá? 1 barra 128 a mais ou menos 1 metro e 80. A distância do flash para o modelo, 1 metro e 80, tá certo? Então, com esse valor, 1 cento e 28, 1 metro e 80, eu achei para o meu flash 2.2, que é o que eu queria. Lembra que eu falei para vocês? Meio ponto a 1 ponto a mais. Então, eu consegui meio ponto. Então, é suficiente para ter essa luz que eu quero, tá? A luz que vai iluminar a minha modelo, sendo um pouco superior à luz do ambiente. Eu consigo dar essa nitidez, consigo dar essa cor para ela, tá? Através do flash, sem que o flash transpareça. Vocês podem ver que aqui, ó, o flash não está transparecendo. Aí você pode falar assim para mim, Ah, Mauro, mas aqui em cima, ó, está um pouquinho estourado. Está um pouquinho estourado sim. Por quê? Por causa da luz natural. A luz do céu. Mas esse estouradinho que eu tenho aqui, ó, não me atrapalha em nada, porque eu consigo restaurar lá no lightroom. Está legal? Isso serve para tudo que você vai fazer. Mesma coisa, tá? Se tiver a mesma iluminação, você não vai precisar mexer em nada. Você vai sempre manter a mesma distância do flash, vai sempre manter tudo certinho e bonitinho, sem problema nenhum. Agora, o que que acontece? Teve uma hora que eu fui para debaixo da árvore para fotografar, não é? A única coisa que eu fiz foi mudar a minha velocidade, que eu tirei de 1 para 200 para 1 barra 125. Aí eu não precisei mudar o resto da minha iluminação. Só que eu tenha abaixado a velocidade, eu consegui com que a luz aumentasse, a luz natural, está certo? E o meu flash, eu afastei ele um pouquinho, porque 1 barra 200, 2.2, ele está 1 metro e 80. Então, eu afastei ele para, aumentei aqui, abaixei a velocidade para 125, então eu passei aqui para 2 metros e 40. Aumentou 60 centímetros, 1 terço. Está certo? Espero que essa parte aí esteja legal para vocês. Agora, eu vou falar para vocês sobre o balanço de branco. O balanço de branco, ele deve ser feito sempre pela totalidade da luz que atinge o que você vai fotografar. Certo? Então, vamos pensar assim. Se eu fosse fazer o balanço de branco, estaria correto pegar, por exemplo, na blusa dela? Não, né? Porque a blusa dela é o quê? Amarelo. Estaria correto eu fazer o balanço de branco na saia dela? Também não. Por quê? A saia dela é verde. Se eu fizer o balanço de branco pela totalidade da foto, daria certo? Em parte. Por que em parte? Porque eu estou fotografando em um lugar verde. Então, eu tenho tendência a puxar para o verde. E a câmera vai entender que é para tirar esse verde e entrar com vermelho. Ok? E mesmo assim, ainda estaria tendo retorno do vestido dela e retorno da blusa dela. Ok? Então, como é que eu faço esse balanço de branco aqui, Mauro? Você tem que procurar um ponto neutro. O que seria um ponto neutro? O ideal é você levar, pelo menos, uma folha branca. O certo seria o cartão cinza. Tá? Mas como eu sei que a maioria de vocês não tem o cartão cinza e não tem a destreza de guardar o cartão cinza da forma correta, porque o cartão cinza não pode ficar recebendo luz, o cartão cinza não pode ter sujeira, ele tem que ser guardado de forma correta, porque senão tudo, tudo vai variar. Ok? Então, leva uma folha branca. Uma folha branca já vai te ajudar, assim, 90%. E faça a medição do balanço de branco nessa folha branca. Tá? E como eu vou fazer? Eu vou posicionar a folha de tal forma que ela fique no lugar onde a modelo vai ser fotografada. Eu vou enquadrar essa folha de branco e vou fazer o balanço de branco personalizado. Ok? Como é que eu faço o balanço de branco personalizado? A Sony, a Nikon, elas são parecidas. A Canon é diferente. A Fuji eu não sei como é feita, não, porque ainda não peguei uma Fuji pra ver. Mas todas elas têm o balanço de branco personalizado. Então você pode fazer o balanço de branco personalizado. Amor, eu acho muito difícil personalizar um balanço de branco. Então se tua câmera tem Kelvin, usa Kelvin, que é mais fácil ainda. Aí eu vou falar pra vocês usarem um aplicativo. Tá? Eu gosto muito de aplicativo. Tem muita gente que não gosta de aplicativo. Esse Light Meter. Light Meter. Estou colocando a gravação da tela aí pra vocês, pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem. Tá certo? Ele tem o ponto de foco que você vai clicar no ponto exato que você quer fazer o balanço de branco. Então você tendo a folha branca, as luzes todas chegando lá. Você vai clicar com o dedo em cima da folha branca. E ele vai te dar a temperatura de cor aí no cantinho, como vocês podem ver. Tá certo? Além disso ele dá pra você. Se você colocar o ISO, ele dá o ISO, a abertura e a velocidade. Legal? Então é um aplicativo bem bacana, bem prático. E te dá o balanço de branco. Ele te deu o balanço de branco. Não tem mais erro. Tá certo? Olha, eu vou medindo aqui na minha parede branca, ó. Na minha parede branca, ó. Deu 5.070. Se eu medir nesse outro monitor que eu tenho aqui do lado, ó. Tá dando 5.100. Entendeu? Vou virar a câmera. Vou medir pra mim, na minha roupa aqui, ó. Tá dando 3.990. Então vocês estão vendo que o balanço de branco, dependendo para o que você apontar, ele vai variar. Por isso que é necessário ter uma folha em branco, por exemplo. Ó, uma folha em branco. Tá certo? Você vai colocar aonde está a modelo, pra que todas as luzes do ambiente estejam chegando nela. Aí você vai apontar pra lá e vai fazer a medição. Aí, ó, 4.870. Ok? É assim que você faz o balanço de branco. Bom, falei pra vocês da fotometria. Falei pra vocês do flash. Como é que eu acho a potência do flash. E, ah, lembrando, a potência do flash também posso achar por aplicativo. Que é o Keylight Pro. Keylight Pro. Você põe a potência, o número guia do flash. Põe a potência que você está usando e te dá a distância que o flash tem que ficar. Também é outra ferramenta legal. Já ensinei a usar isso aí também. Mas, quem ainda não aprendeu, depois eu vou fazer uma aula específica pra isso, tá? Porque, como eu falei pra vocês, a maior dificuldade de todos os fotógrafos é conseguir dimensionar o seu tempo de luz. Essa é a parte mais difícil. Não é? Então, eu vou mostrar pra vocês agora a parte de edição no Lightroom. O que que eu fiz, tá? Então, vamos lá pro Lightroom. Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu fiz a parte de edição? Abri aqui as fotos no Lightroom pra vocês verem, tá? Aqui do lado estão todas as informações. Ok? Aqui estão as fotos que eu escolhi. Eu escolhi 81 fotos, tá certo? E aqui estão as fotos todas como foram tiradas em JPEG, né? Bonitinho. Eu venho aqui no modo revelação. O que que eu tenho aqui na edição da minha foto? Basicamente, eu criei um preset que chama tratamento de fotos geral. Que eu clico nele, ele já ajusta a fotografia do jeito que eu gosto. A exposição, o contraste, as altas luzes, as sombras, o branco, o preto, textura. Então, eu já venho aqui e já faço o primeiro ajuste. Em cima desse primeiro ajuste, eu vou ajustar as diferenças que eu preciso. Que, por exemplo, aqui, ó. Nas curvas, tá? O que que aconteceu nas altas luzes? É aquilo que eu falei pra vocês, ó. A gente pode recuperar as altas luzes, ó. Eu tô mexendo ao extremo pra vocês verem a diferença que dá, tá? Então, ó. Altas luzes, as luzes, os brilhos, tá? As sombras, eu posso clarear as sombras, escurecer as sombras. E os pretos, mais ou menos. Então, ó. Fiz o ajuste de curva de tom. Eu posso vir aqui e ajustar ainda as altas luzes, ok? Sombras, os brancos, os pretos. A textura aqui, ó. Ele vai trabalhar, no geral, na foto. Mas, geralmente, ele cresce muito mais na própria pele dela. Então, eu trabalho sempre aqui de 15% a 20%, que já vai ser suficiente, tá? A cor, se eu achar que a cor não ficou do jeito que eu gostaria, eu posso alterar ela aqui, ó. Deixar ela um pouco mais azulada, mais amarela, menos verde, mais verde. Eu achei que tá um pouquinho verde, então vamos tirar um pouquinho do verde, olha. Tá aí. Então, basicamente, o que eu faço é somente isso. Não faço mais nada. Existem outros presets. Que é o que eu já mandei pra vocês aí. Muita gente já pediu, já mandei pra vocês. Que é o Baby Skin. O Baby Skin que eu fiz pra mim. É... Boneca Laranja. É... Tem o Preto e Branco. Tem dois tipos de Preto e Branco que eu gosto de usar. Que é um da Temax, que é o da própria Kodak, que simula o filme Temax. E um outro, que é um Soft, que é... É... Ele dá um Preto e Branco mais natural. Tá? Mas o que que acontece? Ele estoura onde tá mais claro. Aí você precisa fazer os ajustes. Lembrando sempre que todo e qualquer preset que você tenha, é... Ele não é pra todo tipo de fotografia. Por isso que eu falei pra vocês. Eu tenho um preset que eu uso aqui, que é o tratamento de fotos geral. Que eu clico nele. Ele dá aquele ajuste de... 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 De brilho, de contraste. Isso é o básico que eu quero da fotografia. E depois, dependendo do ambiente, eu tenho que fazer o ajuste fino. Fiz o ajuste fino, é só copiar pras outras fotos. Tá legal? Então, basicamente, é só isso. Então, não adianta nada você falar... Pô, Mauro, manda esse preset aí pra mim. Eu mando pra você. Só que quando chegar pra você aí, você tem que atualizar ele pras cores da sua câmera. E se você não usa a Sony... Ah, outra coisa. A Sony 7S, com a Sony 7R, com a Sony 7M. Cada um tem um preset diferente. Porque eles têm tons diferentes. A 7S tende ao verde, a 7M tende ao magenta. Entendeu? Então, qualquer preset que você tiver, a hora que você receber ele, você comprou de alguém, ou alguém te mandou, você recebeu ele, você tem que fazer... Pegar uma foto padrão tua e fazer o ajuste pra tua foto padrão. Aí você salva ele, salvar como um preset seu. Legal? Porque senão não adianta nada. Você respede, vê uma foto minha, vê uma foto do outro fotógrafo, qualquer um. Ah, eu gostei. Manda o preset pra mim. Eu mando pra você. Só que se chegar pra você, eu uso o Sony, você usa a Nikon, o preset não vai bater igual. Eu uso o Sony, você usa a Fuji, o preset não vai bater igual. Tá certo? Então você precisa fazer um ajuste fino pra ficar no seu padrão. Se você fez o seu padrão, aí você chama tratamento, foto geral, padrão e põe seu nome. Porque aí você vai saber que aquilo ali tá padronizado pra sua câmera. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que falar. Eu acho que falei até muita coisa, mas dá pra vocês degustarem e chegar no melhor da fotografia de vocês. Mas o mais importante é que isso que eu te falei é sobre fotometria, balanço de branco. E se você fizer a boa fotometria e o bom balanço de branco, quando você for pro Lightroom pra ajustar suas fotos, você não vai ter quase que trabalho nenhum. Vai ser só chegar lá, fazer um pequeno ajuste e pronto, entregar a fotografia. A não ser que você queira inventar na sua foto, né? Mas se for fotografia de verdade, uma fotografia bem tirada, bem exposta, enquadrada e tudo, é só isso aqui que você tem que fazer. Tá legal? Valeu, galera. Obrigado, boa semana. E tem mais novidade aí essa semana ainda, tá? E tem mais novidade aí, 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 tá? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto